Mas o primeiro assunto é a Copa Sul-Minas-Rio. Ontem aconteceram três jogos e alguns times já garantiram a classificação para a próxima fase. O Flamengo precisou de um pênalti para vencer o América Mineiro. Everton cobrou e fez o gol que deixou o time perto da semifinal. No Mineirão saíram sete gols. Rafael Silva driblou Cavalieri e fez o primeiro do Cruzeiro. O empate chegou. A bola bateu no braço de Fabiano. Pênalti? Diego Souza cobrou e fez um a um. O Camisa 10 fez o segundo gol do Fluminense e deu assistência para Gustavo Scarpa fazer o terceiro. Mas o time Celeste também tem o seu goleador. Rafael Silva diminuiu a vantagem do Tricolor. No segundo tempo, a Rascaeta botou fogo no jogo e empatou. Mas o Fluminense contou com este vacilo do Fábio. Pênalti? Diego Souza fez o seu terceiro no jogo e o último da partida. Vitória fácil do Inter diante do Havaí. Ailon continua se destacando. Ele abriu o placar para o Internacional aos 42 minutos. Aos 44, Ailon deu assistência para Rodrigo Dourado, que ampliou a vantagem do Colorado. E olha o que o Alex fez. Roubou a bola de Lucas, tocou para Sacha completar a vitória.